A felicidade chegou Opa Cíntia, olha Cíntia Ela é linda Cíntia Ai que linda Ai que linda Vai, nóis A felicidade não para Boa noite, chegou A felicidade chegou Ai moça, não me diga Que é troco Ai meu Deus Agora sim, a felicidade Completa Muito obrigado, Deus abençoe Moça, muito obrigado Deus abençoe, tenha uma ótima noite Agora sim, amém Agora a felicidade está completa Ganhou película de vidro Na compra de uma película Uma capinha, você ganha uma película Olha aí, comercial Siga na loja Uma capinha, você ganha uma película Olha que maravilha Essa semana toda A felicidade chegou Tá vendo?